Oh Certo Vem Pé Um Jum Ae 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 Girou Jum Ae Jum Aí Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Up! Uh. Um. Jamar de medo. Isso. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Set! Set, tá! E agora? Né? Eh, não Sai Sai Ai, sai 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 Ai, ei Sai Sai E aí, sete, aí, garoto, aí, aí, muito bem. Aí, garoto. Aí, garoto, muito bem. Aí, garoto. E aí, sete, sete. Aí, isso. E aí, sete, sete. E aí, sete, sete. E aí, sete. E aí, sete.